Olá, gente! Estamos aqui, então, para a correção da semana 1 do sexto ano de língua portuguesa. Tá ok? Então, eu gostaria de pedir para vocês que vocês se inscrevessem aí no canal, que vocês dessem um like. E que vocês compartilhassem esse material, tá bom? Com quem vocês acharem que vai poder fazer um bom uso dele. Então, vamos lá, então, a essa correção dessa semana de português. Temos aqui as atividades, né? Leio o texto a seguir. Nós já lemos esse texto aí. Quando fiz o vídeo da explicação, né? Ele fala sobre uma carta de reclamação, né? De uma pessoa reclamando dos buracos da cidade, do lixo que fica jogado, né? E etc. Né? Vamos lá, então. Vamos direto às atividades. A gente não tem que ficar perdendo muito tempo lendo o texto todo, de novo, né? Então, letra A. Quem se destina a carta de reclamação? Então, ao senhor ou senhora diretor ou diretora de obras e infraestrutura da cidade. É de Itapissuma, Pernambuco, P.E. Pernambuco, Pernambuco. Tá bom? Então, a quem se destina, tá? Mandando a carta para o diretor ou diretora, né? De obras e infraestrutura dessa cidade aí em Pernambuco. Letra B. Quem é a reclamante dessa carta? Né? Quem que está fazendo a reclamação? É a Ana Marta de Souza Lemos. Ela é presidente da Associação de Moradores do bairro da Caboa. Letra C. Qual é o assunto tratado na carta, né? Sobre o que que fala a carta? A carta é uma reclamação em relação às ruas e avenidas e lixo nas ruas públicas do bairro Caboa. Né? Letra D. Ao relatar os fatos na carta. Qual é o posicionamento da reclamante diante do problema? Qual que é a posição dela, né? Então, ela se sente indignada ao passar pelas ruas do centro da sua cidade, né? Lá em Pernambuco. E ver a presença de buracos e focos de lixo na via pública. Ocasionando extremo mau cheiro, sujeira, ratos e baratas. Ok? Letra E. Quais os argumentos utilizados pela reclamante para que sua solicitação seja acatada, né? Então, as crianças estão adoecendo devido ao mau cheiro e a presença de ratos e insetos é um risco à saúde de todos. Então, por isso que ela reclamou, né? Para que a solicitação dela seja acatada, né? Ela colocou como argumento, né? Falar que as crianças estão adoecendo, né? Que tem muitos ratos e insetos. Isso é um risco à saúde não só das crianças, como de todos que moram ali, né? Letra F. Se você recebesse essa carta de reclamação, qual seria a sua resposta para a reclamante? Gente, é uma resposta pessoal, né? Isso aí pode ter várias coisas, né? Se fosse você, né? Você ia fazer o quê? Você ia ajudar a Marta, né? A poder resolver o problema dela, resolver o problema do bairro. Não é só dela, né, gente? Que é um problema do bairro todo ali, né? Ela apenas que resolveu entrar em contato por ela ser presidente da associação, né? Dos moradores do bairro. Ou você acha que não receberia, né? Não ajudaria, né? Então, aí fica uma resposta sua, né? Você ajudaria ou você não ajudaria e por quê? Tá bom? Seria essa a resposta. Nós temos aqui um outro texto de um cara jogando uma latinha e o cara limpando ali ele acaba de jogar o lixo. Ao invés de jogar ali dentro da latinha do cara, não, ele joga no chão. Porque não tá nem aí, né? Tá preocupado com o celular dele. Então, qual é a relação entre esse cartoon aqui, né? Ao lado e a carta de reclamação da atividade 1. Então, na carta, ela reclama do lixo na cidade dela, né? E no cartoon, o desrespeito dos cidadãos que não se importam, jogam a gente na rua. Ok? Qualquer coisa parecida com isso. Letra B. Qual a diferença entre o posicionamento do rapaz com o celular no cartoon e a reclamante da carta de reclamação? Então, ela reclama a postura da prefeitura em relação às sujeiras nas ruas, mas são as próprias pessoas que é suja, né? Aí, ó, ela tá reclamando da prefeitura tomar a posição dela, ó, a prefeitura está tomando a posição dela nesse cartoon aí, ó, tá limpando a rua. Mas só a prefeitura que tem que tomar, que tem que ter um posicionamento? Não, né? As pessoas também, né? Ali, a pessoa joga o lixo, a prefeitura não vai estar 24 horas por dia e fica pegando lixo de pessoas que não têm consciência, né? Qualquer coisa assim. Letra C. Que tipo de posicionamento dos cidadãos seria mais correto diante da problemática do lixo nas cidades? Os cidadãos precisam ter consciência de que o lixo deve ser jogado nas lixeiras públicas e cabe à prefeitura colocar essas lixeiras disponíveis para que as pessoas se eduquem. Tá bom? Agora, o número 3, a gente viu o texto abaixo, né? Sobre sintomas das doenças, né? Os mosquitos são responsáveis pela transmissão. Temos aqui uns sintomas comuns, sintomas específicos, né? Letra A. Normalmente, em qual local podemos ver e encontrar textos como esse ao lado? Então, podemos encontrá-los em postos de saúde, hospitais, consultórios, clínicas médicas, etc. Não é? B. Qual é a finalidade desse texto? Né? Ele tem como finalidade relatar os sintomas das doenças transmitidas por mosquitos. Tá? Adrengra, zika, chikungunya, maiara, ok? Letra C. A quem se destina esse texto? A todas as pessoas, né? Para todos nós. Para a gente ficar sabendo o que pode acontecer e tentar descobrir qual a doença que a gente tem. E a gente procurar um posto de saúde o mais rápido possível. E letra D. Qual a importância de publicações como esta? A importância é o que? É orientar as pessoas sobre os diferentes sintomas das doenças causadas por mosquitos. Tá bom? Quatro. Leia o texto abaixo e responda as questões. Então, aí fala de um texto sobre nova linhagem do vírus de zika que está em circulação no Brasil e pode originar epidemia. Nós já vimos esse texto também lá na nossa explicação, no vídeo de explicação. Então, vamos direto às perguntas. Letra A. Qual é o tema da notícia? Sobre o quê? Então, está falando de uma nova linhagem do vírus da zika que está em circulação no Brasil. B. Que tipo de reação essa reportagem pode provocar no leitor ou na comunidade em geral? Pode provocar um pânico, um medo, etc. Já que estamos no meio de uma pandemia do coronavírus, esse texto aí pode deixar as pessoas mais neuróticas, mais preocupadas ainda. Não achei correto isso nesse texto nessa hora, mas, por outro lado, as pessoas podem se prevenir e tomando os cuidados necessários com o mosquito. Então, às vezes, essa notícia aí pode falar, opa, eu tenho que me preocupar, não posso ficar deixando a água aí em lugares em que o mosquito possa botar o seu ovinho e aparecer todas essas doenças. Tá certo? Então, existem os dois lados da moeda. Ok? Tranquilo, gente. Eu gostaria aqui, então, de agradecer a professora Ana Duarte, né? Que ela também tem esse vídeo aqui no YouTube, né? Quem quiser poder visitar ela também e se inscrever no vídeo dela, seria bem legal, tá? Porque ela também faz essas explicações aqui, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a vocês, pedir para vocês se inscrevam aí no meu canal, que vocês deem um like e a gente se vê num próximo vídeo com explicação da semana 2. Um abraço, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.